O JL mostra agora pra você como funcionam os famosos cursos de treinamento para preparar militares. A nossa equipe de reportagem foi conferir de perto e sentir na pele o esforço que policiais e bombeiros precisam para concluir as missões. Isso depois que um tenente da Polícia Militar de Alagoas morreu durante um curso de especialização aqui no Distrito Federal. Hoje nós estamos na Academia do Corpo de Bombeiros, viemos acompanhar um dia de treinamento, nós vamos encarar o desafio. O Capitão Renato Augusto está aqui me esperando, vamos atravessar essa manilha que faz parte do treinamento do Corpo de Bombeiros, faz parte aqui do dia a dia deles. Vamos lá. Bom, esse aqui é o quinto posto de controle onde nós estamos. Estamos aqui, tem o tanque. Capitão, o senhor terminou o trajeto, estava logo atrás de mim. O que funciona aqui agora? Aqui é uma manilha vertical, onde o aluno tem uma missão de resgatar um boneco. Nesse local aqui, o aluno passar de onde eu estou aqui, ele é recebido por dois instrutores. Os dois instrutores só fazem a segurança para que ele acesse o posto com segurança, sem sofrer nenhum dano. Nesse momento, os instrutores pedem, passam a missão para ele, que é resgatar um boneco que está na profundidade desse poço. Se ele demorar lá embaixo, mais de três, quatro, cinco segundos, o instrutor já desce atrás dele. E aqui agora, ele resgatou a vítima, ele vai finalizar o exercício, quer passar para o próximo poço de ventilação. Avança, aluno! Aluno, não responde. Vou entrar. Vou entrar. Não esquece aí, aluno. O boneco pronto aí, fala. Pronto. Isso aqui que nós acabamos de acompanhar é a simulação de um resgate. Caso o aluno que está atravessando aqui a manilha não responda, a equipe prontamente já chega para fazer o socorro. Explica para a gente esse trajeto que nós fizemos aqui. Ele compõe todo o treinamento do Corpo de Bombeiros? É um treinamento que utilizamos para administração e controle de pânico, Vitor. O percurso que nós fizemos aí tem mais ou menos 50 a 55 metros. É composto por seis postos de visitação ou controle, onde fazemos o controle do aluno que está passando. Aqui é tudo feito com muita segurança. Então aqui é o aluno contra ele próprio. O instrutor não coloca a mão no aluno, ele não impede progressão de aluno, nem para descer na manilha vertical, nem para impedir ele de voltar à superfície. Então viu que o resgate é muito rápido, é entre cinco e seis segundos. Então é tudo muito rápido, tudo muito controlado. Causa um desconforto porque é um local que quem tem caustrofobia vai sentir. Quem tem medo de ficar no escuro também vai sentir um pouco de medo. Mas é um local controlado que se você respirar e ficar tranquilo e se comunicar com seu parceiro, como você viu, nunca entra sozinho. O exercício em si é tranquilo. As atividades, para quem não conhece, realmente vai sentir um pouco de medo para fazer. Mas isso é o que procuramos, para que ele vença esse medo, porque é inerente ao serviço do bombeiro, é inerente ao serviço de um policial militar. Se tiver que entrar dentro de uma galeria, ele vai ter que controlar todo o medo, toda a ansiedade que ele sentir lá dentro e saber que é capaz. E nisso tudo, capitão, o preparo físico do militar, é claro, o preparo físico faz parte da rotina do dia a dia do militar. Tem que estar com tudo em dia. Tem que estar com tudo em dia. O aluno, para fazer um curso desse na polícia militar, ou para fazer um curso desse no corpo de bombeiro, ele passa por uma inspeção médica. E também o TAF, que é o teste de aptidão física. Então o aluno vem para cá sim, preparado. Fisicamente, nós não temos histórico de pessoas que foram transportadas para o hospital. Uma escoriação é normal, porque você está se arrastando dentro da manilha. Não existe risco de queda dentro da manilha. Não existe risco de afogamento. Por quê? Porque o único local que existe água, teoricamente ele poderia se afogar, é o local da manilha vertical, que é altamente controlado. É importante a gente destacar que o que desperta essa matéria foi, infelizmente, a morte do Tenente Taveira, da Polícia Militar de Alagoas, que fazia um treinamento aqui. Infelizmente, teve um mau súbito durante o trajeto. E vale destacar que ele foi um aluno destaque aqui durante o treinamento, né? Sim, o Taveira, ele cumpriu muito bem a missão dele. Inclusive, como destaque. Ele foi o que desceu e resgatou a vítima de primeira. Só que aí ele teve um mau súbito no meio do caminho. Nós retiramos ele, infelizmente. Estava em parada a carne respiratória. E teve um acontecimento que os senhores já sabem. Eu a falecer no hospital. Esse especialista em TAF comenta as exigências do exame. Os testes de aptidão física, no geral, tendenciam a avaliar a força. A força dos membros inferiores, superiores e abdominal. Assim como também tem o teste de VO2 máximo, que é o teste de Cooper, em 12 minutos ou 12,400. E aí, você fazendo essa preparação com antecedência, você vai evitar aí diversas circunstâncias que podem ocorrer no dia da sua avaliação do seu teste. O pulmão vai atrás de vocês. Tranquilo? Tranquilo. É isso. Parabéns aos guerreiros. E lembrando que a morte do policial militar de Alagoas ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.